Olá pessoal, beleza? Galera, estou aqui na Outlet da Tomy, inclusive é a primeira vez que eu consigo gravar nessa loja, galera. Essa Outlet aqui é muito top, aqui no Catarina tem bastante coisa legal, tem bastante polo, camiseta, as blusas, só blusa top, galera. Inclusive algumas camisetas aqui, 129, polo também no preço bem bacana. Só vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo, se você é novo, chegou pela primeira vez, já se inscreve aí no meu canal. Aqui o conteúdo é sobre tênis, mas sempre quando tem oportunidade de vir um gotilete diferente, eu estou vindo as camisetinhas 129, né, a partir. Agora confere aí. Ó pessoal, já encontrei aqui a partir de 129 essas camisetas, ó, e tem bastante estampa top, né. Inclusive uma concorrente aí da Lacoste, uma marca super em alta também, ó. Essa aqui, ó, 169. Alguma 129, às vezes tá com desconto adicional, sai mais barato ainda. Em questão de cores, tem uma variedade muito grande, ó. 159 é essa, ó. Ó, e você vê que é tudo certinho, ó, degradêzinho das cores mais claras e vai ficando mais escuro, ó. Começa a farsa. Praticamente essas que eu peguei aqui, ó, algumas 129, outras 159. Só vou passar aqui pra vocês verem. Bem rapidão e tem bastante polo, ó. Primeiro eu vou passar aqui essa aqui, né, de algodão gola careca. E já já aqui na Arara, aqui do lado, já tem aqui as camisetas, ó, 159. Tem as camisetas polo, né, praticamente tem umas polo nessa mesma faixa de valor, galera. E polo é bem mais caro, né. Aqui no Outlet, bastante coisa legal. Olha aí, ó. Inclusive tem outros Outletes aqui também, Nike, Puma, Adidas, Fila. Olha aí, ó. Esse aqui com bolso, bem diferente pra quem curte. Então de mescla tá bonito. Olha esse aqui, ó, top mais base Pona, 159. Ó, pessoal, bastante polo. Então vocês vão pegando aqui e vendo os valores aqui pra gente ter uma base, ó. Esse aqui, 179, ó. Essa tá bacana. Essa branca aqui tá show, mas tá sem o valor. Vou passando aqui. Mas é possível pra o vídeo não ficar tão longo e eu ficar parando aqui nas camisetas. Só pra gente ter uma base. Mas, ó, tem várias estampas top. Olha esse aqui, ó. Show vem escrito, né. Não vem o logo. Esse aqui, 199. Inclusive eu acho que tá até mais barato que na Lacoste. Porque lá na Lacoste as polas estavam 229 pra cima. Ó. Aqui algumas de 179 espalhadas aqui. É bom dar uma garimpada. Dá uma olhadinha aqui. Às vezes tem algumas até mais baratas. Essa aqui é 199. Ó, a branca. Em questão de cores aqui, variedade. Então, tem listrada. Tem essas mais lisa. Tem outras só com detalhe na gola. Outro só detalhe na parte da camiseta. Então, uma variedade muito grande. Só pra vocês ter uma base. Olha a quantidade. E tem mais espalhada sobre a loja. É isso. Essa preta aqui também, ó. Deixa eu ver. Olha aí. É isso, ó. Ó, pessoal. As blusas. Aqui blusa. Só tem blusa top, ó. Vou tentar mostrar aqui. Essa aqui tá sem o valor. Mas vamos ver. Eu vi algumas aqui 379. Algumas até mais baratas. É questão de garimpar mesmo. Inclusive tem bastante coisa também de coleção nova, né. Agora chegando o inverno. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver o valor. Ó. Essa aqui. Essa aqui já tá um pouquinho mais cara. 479, ó. Mas é isso. Ó, pessoal. Aqui mais polos. Inclusive, 179. Algumas. Que é aquelas que inclusive entram na promoção. E vai mudando os valores. Algumas mais caras. Olha aí. Essa preta. Essas aqui são aquelas mais basiconas. Somente uma cor. Vem somente a bandeira do logo da Tônia. Essa aqui também, ó. É isso. Ó, pessoal. Essa blusa aqui top. Inclusive vi duas cores dessa blusa. Na verdade não é nem a blusa. É um jaco. Muito top mesmo. Eu curti. Tirei aqui só pra gente dar uma visualizada. Tem algumas peças que tá sem o preço na etiqueta, galera. Ó. Essa branca aqui top também, ó. Bem escrita. Olha aí, ó. Na parte de trás. Ó. O logo aqui na parte da manga. Muito top. Em questão de detalhes também, as blusas aqui da Tônia é show. A mesma pegada da Lacoste. Duas marcas aí bem concorrentes. Ó. A vermelha tá linda também. Ó, pessoal. Aqui tem mais blusas. Essas aqui é mais basicona. Tem algumas de zíper. Essas aqui, ó. Tá vendo aqui? É tudo canguru. Então, ela é com touca, né? Porém, ela não tem zíper. Mas é muito top, ó. Essas aqui são as... E elas são grossas, pessoal. Por mais que seja um moletom. E... R$4,99. É. As peças da Tônia, inclusive, bastante coisa importada. É. Os preços realmente da Lacoste e da Tônia são um pouco mais caros. Um pouco não. São mais caros mesmo. Mas em questão de qualidade. Olha aí, ó. Esse aqui... Deixa eu ver se tá com o valorzinho. R$3,99. E vai, assim... É questão de olhar mesmo, pessoal. Tem algumas que são mais baratas. Outras mais caras. Inclusive, as lançadas recentemente. Com certeza vai ser mais caras. Ó. Esse aqui, pra quem curte esse tom também, ó. Tom mostarda, né? Um amarelo. Esse aqui tá bonito também, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, bastante. Essa cinza também. Inclusive, quem vir pode falar que veio por mim. Ó, pessoal. Aqui as calças. E aqui tem algumas calças diferentes. Essas aqui são todas muletons. Mas eu falo os detalhes mesmo, ó. Vamos lá. Terá outras mais basiconas. Praticamente tá o preço das blusas também, ó. R$4,79. Olha. Tem bastante coisa. Olha aí, pessoal. Esse aqui que show que eu encontrei aqui também, ó. Já pro top. Ó. Tem os corta-vento também. Tem bastante. Esse aqui já tá mais caro. R$6,99. Olha aí, ó. Esse aqui é tudo peça grossa, ó. Peça bem diferente mesmo. Aí tem algumas peças aqui misturadas. Alguns moletons. Alguns sem valores também, ó. Mas essa faixa. R$3,79. R$4,99. E é isso. Ó. Camisetinha aqui. Essas aqui, a partir de R$129, né. Em questão de estampa e variedade, galera. Aqui tem muitas camisetas, ó. Vermelha, azul, cinza, branca. Uma mais bonita que a outra. Polo. Vocês vão ver o valor dessa polo. Ó. R$2,19. A gente encontrou ali na outra arara aquelas polos mais baratas. E tá nessa faixa. Olha essa aqui que linda. Essa aqui. R$1,99. Pra vocês verem. Algumas é questão de garimpar mesmo. De olhar. Se tem alguma também da outra coleção que está aqui. Ainda sai até mais barato. Às vezes tá com desconto adicional também. Levando mais peças. Olha aí, ó. Pra gente conhecer realmente a loja. Pra quem gosta da marca. Essa vermelha aqui linda também, ó. R$6,99. É isso. Bastante coisa. Aqui embaixo tem mais. Camiseta. Polo. Tem muita mesmo aqui na loja. Ó, pessoal. Aqui os jacos. Aqui também tem umas peças top. Eu tava dando uma olhada. Bastante peça grossa. Essa aqui. R$2,49,90. Você viu, ó. Então tem algumas mais baratas. É questão de dar uma olhada mesmo. Olha essa aqui que diferente. Ó, mais clara. Essas claras tá bonita também, ó. Pode ver que algumas tá até sem o valor. Aí acaba que entra até numa promoção melhor ainda do que o valor que tava marcado na etiqueta. Por isso que acaba arrancando. Tá vendo, ó. Um, nove, nove. Ou sete, nove, nove. Na época é sete, nove, nove. É impossível ser um, nove, nove. Essa aqui aparentemente é uma blusa bem detalhada, grossa também. Provavelmente também de coleção nova. Acho que não é um nove, nove. Não consegui ver direito. Olha aí, ó. Essa aqui tá show também, ó. Tem algumas que a etiqueta tá meio apagadinha. Por isso que a gente não consegue identificar direito. Olha essa aqui tá show. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguma que eu já vi lá na outlet do Shopping Light. Olha aí, ó. Essas aqui que eu acho top são. Essas aqui são as mais grossas, as diferentes, ó. Vocês podem ver em questão também de detalhes. Elas são básicas, mas os detalhes na peça mesmo. As costuras, os detalhes, ó. Tá vendo? Tá sem preço, ó. Sobra a blusa, ó. O ajuste, você vê, é diferente. É isso. Ó. Essas aqui já é o jacão mesmo, os grossão, ó. Essa aqui top. Ó. Essa aqui tá muito show. Olha essa bege também diferente. É inscrito para os Tommy. Tem essas camisas também, ó. Tem algumas aqui, ó. Essa aqui vem um detalhe aqui no bolso, né. Abanou o logo da Tommy. Ó, R$2,99. Aqui também, né. São peças aí, até algumas mais baratas. É questão de garimpar mesmo. Olha aí, pessoal. Encontrei aqui sapatelhas, na verdade, da Tommy. Pra pedir mostrar pra vocês, ó. R$3,6,9. Tem esse branco. Esse azul também, ó. Bem diferente, ó. Mesma faixa de valor, né. Os modelos são mesmo R$3,6,9, galera. Olha o show. Ó, pessoal. Os jeans. Tem bastante jeans também, ó. Olha o detalhe no bolso. Os jeans bem diferenciados. Aqui eu tô... As peças que eu tô pegando aqui, galera. Você pode ver que algumas textiletas tá mais caro. Mas se vir mesmo pra procurar as peças mais baratas. É só perguntar pro vendedor. Ele já indica o lugar certinho. Eu tô aqui na loja pra não atrapalhar também. R$3,6,9. Eu vou olhando as peças aqui, né. Pra não atrapalhar eles. Mas é isso, galera. Em questão também de algumas peças mais baratas. Provavelmente, com certeza, você acha aqui. Tem, né. Ó. Calça também. Variedade grande, ó. Só as tops. Olha aí, pessoal. Tem Lacoste e Outlet aqui também. Olha aí, ó. Inclusive, aquele descontão também. Peças aí com até 60% off. Ó. Tem até o adesivo aqui na vitrine, ó. Leve 5, pague 4. 60% off, ó. Espolinho top. Se liga. Em frente aqui é Nike. Pessoal, aqui tem Mizuno, Outlet também, ó. Inclusive, Pro 9, ó. Inclusive, também a loja tá com 20% adicional. Encontrei Pro 9, o Proficy Wave Knit, a outra versão. A loja é top também, ó. Bastante coisa legal no preço bom. 20% desconto ainda. Em cima do valor da etiqueta, já com desconto. E aí, pessoal. A gente já encontra aqui a Outlet da Nike. Inclusive, acabei de entrar lá só pra dar uma olhada. A loja é enorme, enorme. Muito grande. Acho que uma das maiores lojas que eu já entrei da Nike. Muito top mesmo, ó. Então, a gente encontra aqui Nike, Outlet. Inclusive, a loja tá com 20% e alguns produtos. Olha aí, pessoal. Se liga aqui. Nessa blusa eu acho top demais o manequim aqui no kitzão. Olha aí, ó. 95. Se liga. Essa aqui é a entrada da loja. Bastante coisa legal mesmo, ó. Olha aí, ó. Show. Olha só. A gente encontra também aqui a Outlet da Adidas, ó. Grande também. Uma das maiores também que eu já conheci. Essa aqui do Catarina, ó. Olha aí, pessoal. Puma, Outlet da Puma. Já dei um rolê aqui na Outlet também. Tem bastante coisa legal. Inclusive, vários modelos com preço muito bom e ainda com mais 30% off, galera. Em cima do valor da etiqueta, ó. Muito top mesmo. Então, tem Puma aqui também. Olha aí, pessoal. New Balance. Outlet da New Balance também, ó. Top demais. Os modelinhos que eu vi ali, a R$249,90 já na bancadinha aí da frente. Porém, como eu só tô filmando a entrada aqui, certo? Pra não rodar o vendedor também. Olha lá, ó. Bancadinha. Vários modelos. Até 50% off aqui os modelos da New Balance. Ó. Ali é Nike. E lá no fundão, a Puma, ó. Muita Outlet. Muita mesmo. Show de bola. Olha aí, pessoal. A fila. Encontrei o Outlet da fila aqui também. Inclusive, aquela promoção. Levando dois calçados, né. Ganha mais 30% off. Olha aí, ó. Aqui tem o Outlet da fila também, ó. Os kitzinho também aqui na fila. Ó. Mais 30% off. Olha aí, pessoal. Surf Stock. Essa loja aqui que eu não conhecia. É... Trabalha com várias marcas também de surf. Eu vi aqui, ó. Hurley. Hang Lose. Oakley, galera. Olha aí, ó. As camisetas da Hurley. Ó. Hang Lose. Marca das antigas também. Usei bastante, ó. Aqui é Oakley. Chinelo, ó. Tem bastante coisa legal. Rust também. Então, marcas de surf. Kik Silver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aí. Alguma das marcas, ó. Volcon. Kik Silver. Ó. Linha feminina da Kik Silver. Hurley. Hurley, né. Desculpa. Tem bastante coisa legal, ó. Se liga. Tem essa outra parte da vitrine também que tem bastante coisa. Aqui tem os modelos de óculos da Oakley, ó. Os modelos mais atualizados. Bastante coisa legal. Loja top também de surf. Olha aí, pessoal. Encontrei aqui Under Armour também. Inclusive, tem um boné daqui que eu acho top demais. Vermelho, ó. E essa loja é top. Pra quem procura produtos esportivos também, em questão de conforto. Aqui é top demais, ó. Se liga. Bastante modelos de tênis aqui também, ó. Vários valores. A maioria dessas Outlets tá com bastante promoção legal. Top demais. Olha aí, pessoal. Loja da Reserva, né. Outlet da Reserva. Até 50% off. Também algumas peças. Essa loja aqui também. Uma loja de sucesso no Rio de Janeiro. Inclusive, Luciano Hulk usa bastante essa marca, né. Usava. Não sei se usa ainda. Mas Reserva é top. Inclusive, já tive roupa também aqui da Reserva, ó. Show de bola. Olha aí, pessoal. Diesel. Marca aí de grife, né. Top demais também, ó. Então, a gente encontra aqui também na Outlet Catarina. Diesel. Menos 50%. Eu vou fazer... Nem dá pra me fazer um vídeo só. Senão vai ficar muito longo. Vou tentar fazer em duas partes, ó. Bem próximo aqui a Nike também, ó. E tênis, pessoal. Encontrei aqui também, ó. Rednose. Marca das antigas. Quem lembra dessa marca? Deixe nos comentários. Tem loja oficial da Rednose. Também aqui no Catarina, ó. Muito top. Então, a lojinha da Rednose. Show de bola. Olha aí, pessoal. R$ 99,90. As calçadinhas. Polo Air. Essa loja é enorme. Tem vários tipos de roupa. As camisetas mais basiconas. Praticamente, eu creio que você conhece essa loja. Praticamente todos. O pessoal que me segue aqui. Sempre como em toda essa loja que tinha lá no Shopping Light. Pedia pra mim filmar, ó. Então, é uma loja que eu encontro aqui no Catarina também, ó. Top demais, ó. Bastante coisa. As calças, R$ 99,00. A partir de R$ 99,90. Tem bastante coisa aqui também. Olha aí, pessoal. Tem também aqui a loja da Erigin, ó. A loja também sucesso das antigas. E bastante gente gosta, né? Da Erigin. Tem as peças mais básicas. Uma loja top também de sucesso. A gente também encontra aqui no Catarina. Olha aí, pessoal. Calvin Klein aqui também tem. Lojinha top. Loja grande também, ó. Bem próxima à Bookman. Essa loja Bookman também. Tem roupa dali. Tem um Apollo que eu curto demais da Bookman, ó. Então, a Calvin Klein aqui também peças até... A maioria das Outlet, 50%, 60% off. Muita coisa top. Então, mais um Outlet. Olha os bonezinhos aqui da Calvin Klein. Olha aí. Mais um Outlet top. Olha aí, pessoal. Aleatório. Essa aqui, as Polo, é top. Também de sucesso. A gente vê bastante aí também na internet, ó. Aqui tem as camisetinhas 70, as Polo 99, 89. Varia bastante, ó. Inclusive, tem promoção, levando mais de uma peça. Então, mais um Outlet top demais, ó. Olha aí, pessoal. Oficina Footwear também. O Etilete aqui, ó. Trabalha com várias marcas, ó. Oakley, Vans, Cássio, New Balance, Puma, Adidas. Inclusive, já fiz vídeo nessa loja. E olha a quantidade de tênis que tem aqui nessa loja. A Oakley, aquela edição camuflada, encontrei aqui também, ó. Logo do lado aqui da New Era também, que a gente encontra aqui, ó. Eu não sei exato o número de lojas que tem aqui, mas é muita, mas muita loja mesmo. Muito top mesmo. Adorei aqui a Etilete Catarina. Então, New Era. Olha aí. Então, é isso, pessoal. Em breve vou voltar aqui, ó, pra gente filmar mais lojas, porque eu vim meio em cima da hora no horário da tarde, certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixe seu like. Valeu.